Quando a gente passou pro quinto contingente, né, engraçado, o cara veio do Brasil, né, irmão, aqui, ó, aqui tu atira de mag, se o maluco vier ali, aqui tu joga granada, o cara olha pra tua caixa em granada, ou é a granada, irmão, tem uma caixa de granada dentro do blindado assim, o cara não tava acostumado com aquilo, ele pensava que era sacanagem, aí no dia que eu fui, os caras foram começar a render a gente pra acostumar, pra ver, falei, ó, irmão, se o cara atirar de lá, tu usa a mag, faz pressão de fogo pra lá, a mag já tá amarrada, ele é a pessoa que era sacanagem, não sai, que fora, vocês não entram pra dentro do blindado. Porra, meu irmão, quando o cara lá de lá viu os naval tudo em formação bolinho, largou-lhe o aço em cima da gente, e aí a gente que tava acostumado, pegou e reagiu e foi pra dentro. Porra, meu irmão, os caras se jogaram embaixo lá do checkpoint, acho que era 21, 19, cara, acho que era 21. Era perto, era na Nacional Número 1, né, ali perto de, cara, CT Solé, né, e na nossa época o Jordaniano ainda tava lá dentro, né, tava no checkpoint lá dentro, que era da área do Jorbat 1 e a gente fazia essa patrulha de liga, a gente passava no meio do CT Solé, né, tinha essa patrulha chegava lá, dava o oi pros caras, ficava tudo escondidinho lá, só os olhinhos de fora, fuzil, metralhador pra carregar pro lado de fora, mag, 50, né, e aí a gente voltava nesse meio termo rolava um, rolava uma balaria, e a gente foi emboscado lá também, e foi engraçado quando a gente passou isso pros caras, os caras não acreditavam, quando eles viram, caraca, é real mesmo, né, foi, é, irmão, dá uma hora que não, hein, os caras... É de bobeira pra tu vir, é, é de bobeira, mas assim, foi uma experiência muito boa mesmo. E a prova do profissionalismo do Fuzileiro Navarro, que foram 26 contingentes, se eu não me engano morreu ninguém, nossa. É, teve gente baleada, né, cara, teve muita gente baleada, teve... Teve um amigo meu, acho que sei o nome dele agora, tomou um tiro no capacete, foi no quinto contingente, o moleque apagou, teve um que te tomou um tiro na mão, eu tive, eu tive um estilhaço de, 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 de projétil, pegou no colher, depois que eu vi, né, o Naná com manfo também, raspou no capacete dele, mas assim, o Fuzileiro Naval nessa época... Tio te falando, cara, o Fuzileiro, ele é uma topa extremamente agressiva, quando ela tem que ser, mas essa é a nossa característica, né, a gente tava conversando antes, o Fuzileiro Naval, ele é uma topa extremamente agressiva, ele tem que impor medo, mas extremamente controlado, né? Exatamente. A gente tem que ser extremamente controlado nos nossos atos de violência, violência quando tem que ser violento e controlado quando tem que ser controlado, e aí a gente ganha o quê? A fama dos caras maus, pro inimigo, né? Inimigo, é claro. É isso que a gente tem que ter, cara, porque como eu falei, né, que é a principal característica dos Fuzileiros Navais, nós somos uma tropa de caráter expedicionário, a gente trabalha com o máximo de eficácia e com o mínimo de logística. Tem um termo nos Estados Unidos que a gente faz o seguinte, que a logística vai pro exército, os Fuzileiros se viram. Né? Trabalho muito com os caras. É o que a gente faz aqui, né, o Fuzileiro Naval, você vê, independente se você tem curso ou não, que se você chegar no exército, você fala que é Fuzileiro Naval, o cara já te olha diferente. O cara te olha diferente. Porque o Fuzileiro Naval, ele é, em qualquer parte do mundo, o Marine, né, vamos botar assim, ele é sinônimo de elite, né, é adjetivo, qualquer coisa que você vai adjetivar é elite, né, e dentro da elite tem as suas elites, né, que aí no caso é o Comandos Amfíbios. Mas tem um batedor também, tá? Os filmes aí sempre exaltam os Fuzileiros, principalmente os americanos. Dias falando aqui, né, cara, a adaptabilidade que o Fuzileiro tem de, porra, independente da situação, ele criar mecanismo para supir a necessidade dele, sem logística, ele vai criar um meio pra poder cumprir a missão imputida a ele, mano. É, cara, o Fuzileiro, ele, você vê, né, a gente, você, como cabo, às vezes tu dá instrução para, porra, tenente, capitão, e o bom do Fuzileiro é isso, né, ele pega o cara que sabe, independente ali se dá, da graduação ou não, e bota o cara para dar aula. Isso aí eu acho fantástico no Corpo de Fuzileiros. É, porra, já sentei, sentou na época, a gente já teve aula com um soldado e um cabo, né. Aí estava o tenente Franco, hoje em dia o tenente Franco foi embora, ele foi capitão, mas ele foi, virou paisano, chamou a virgência do senhor da guerra, ô, caramba, desculpa o palavrão, mas é um puta líder de combate, cara, aquele cara. E aí, ele falou assim, porra, gato, viu a instrução dos caras? Eu falei, porra, na marca, né, não cabe um soldado, irmão. Ele estava ali, primeirão, terceiro, sargento, segundo, cabo, antigo, e, meu irmão, cabe um soldado dando aula para a gente, cara. Porra, fantástico aquilo ali. Muita gente não entende, né, assim, claro, por um lado é ruim você demorar 10, 12 anos a chegar sargento, mas eu sempre falo que nenhum sargento se compara a um sargento fuzileiro na faculdade, por exemplo, que veio, foi recruta, soldado.